Havendo o núcleo legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, em exercício do expediente inicial, deputado Valda César. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 53ª Sessão Extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 55 minutos, encerrou-se às 18 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Próximo orador escrito é o deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda César, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, nós estamos, e não vou dizer que é infelizmente ou felizmente, porque é a realidade, vivendo um momento das grandes narrativas, entre a narrativa e a verdade, a uma grande distância. E essas narrativas, a gente vê nas matérias jornalísticas, muitas vezes aqui nos mais diversos depoimentos, e, principalmente, na rede social, com as origens mais diversas possíveis, mas, principalmente, da classe política. Eis que, em 2022, no dia 2 de outubro, teremos eleições gerais no nosso país. E, senhor presidente, eu tenho incessantemente mostrado a minha grande preocupação com o crescimento vertiginoso da inflação. Que a última inflação de 12 meses acumulada em medida, quando fechou o primeiro trimestre de 22, isto é, em 31 de março, foi de 12 pontos percentuais. 12 pontos percentuais. E, cada mês que passar, ela vai estar sempre tendente a aumentar. E, por que será que isso está acontecendo? O senhor tem um lado empresarial, vai entender claramente. Quando se aumentam os combustíveis, no plural, pode ser o que haver, querosene de aviação, pode ser a gasolina, o álcool ou o diesel, ou até mesmo o gás natural, porque daí deriva o gás natural veicular, aumentam os custos dos transportes. E, aumentando os custos dos transportes, o produto que o senhor vai colocar no mercado, seja ele qual for, vai subir de preço. Por quê? A pessoa tem que transportar da sua origem até o destino. E, além do mais, se o seu produto tiver outros insumos, se for um produto industrial, esses insumos estarão mais caros, que é repassado ao preço ao consumidor final. Consumidor final, o seu salário não sobe. O piso salarial, senhor presidente, que nós aprovamos aqui todo ano, se o senhor há de lembrar, em 2019, o governador que estava exercício, a mensagem que ele mandou para casa, o reajuste do piso salarial, salário mínimo regional, foi 0%. Depois, em 2020 e 2021, não chegou a mensagem nenhuma. os salários contidos, os preços aumentam, falta dinheiro no bolso do cidadão. E um dos grandes responsáveis por isso é o preço do combustível. Dito isso, vamos aos combustíveis. A Petrobras é a grande concessionária de petróleo e gás do nosso país, e uma das maiores do mundo. ponto. É uma empresa de capital aberto. Tem ações nas bolsas de valores, inclusive na bolsa de Nova York. Mas, o seu controle acionário é da União. Leia-se governo federal. Presidente da Petrobras, contrário ao censo, é escolhido pelo Conselho de Administração da Petrobras, indicado por alguém, que sempre é o presidente da República, porque a União tem o controle majoritário das ações, mas é o Conselho que homologa o nome. Se o Conselho não homologar, dá um impasse criado. E quem nomeia o Conselho? Também é a presidência da República. ponto. Por via de consequência, e não estou discutindo os nomes, o presidente da República, que estiver no trono, chame-se ele José João ou Pedro, tem poder de veto ou poder de nomeação na direção da Petrobras e do seu Conselho de Administração. Essa é a verdade dos fatos. O senhor vai ver nos jornais e vai se confirmar a Petrobras vai bater record de distribuição de dividendos. Isto é, os acionistas vão encher seus bolsos e a população cada vez mais pobre. E é uma empresa estatal. Por que é estatal? Porque o maior acionista é o Estado, nesse caso específico, a União. Dito isso, continuemos. Você abre o jornal, o presidente da República reclama dos aumentos sucessivos da Petrobras. Reclama. Como ele não tivesse nada a ver com isso. É o mesmo que o senhor com a sua empresa. Se o senhor chegasse nos jornais e dizia, porra, meu gerente, faz tudo errado, uma empresa está pelo caminho errado, mas a empresa é sua. Troca o gerente. O Conselho de Administração não serve, troca o Conselho de Administração, a empresa é sua. porra. Mas aos jornais, a todos os dias, em não satisfeito, o presidente demitiu o ministro de Minas e Energia. Tem todo o direito de fazê-lo. Cargo de confiança. O presidente não está satisfeito com a Neta. Vai embora. Problema nenhum. Bom, e aí bota outro. Para tentar resolver o problema da Petrobras. Então, você resolve o reajuste absurdo dos combustíveis, mudando o ministro da Economia. Aí, deputado Valdeque Carneiro, deputado Luiz Martins, deputado Marcos Abraão, deputado Chiquinho da Mangueira. E aí, o que acontece? Vem esse novo ministro da entrevista, novo ministro de Minas e Energia, que vai se reunir com o ministro Paulo Guedes, porque a saída é vender a Petrobras. Veja, eu nunca vi uma história de boitatá, como diz a nossa deputada Lucinha, tão grande. A solução para resolver agora o preço do combustível é vender a Petrobras. Que por mais que eles queiram, este ano não acontecerá. E eu espero que não aconteça. Mas que este ano não acontecerá. E aí, os combustíveis continuam altos da mesma forma. Quando, senhor presidente, por que que a Petrobras está cada vez importando mais combustível se cada vez a gente produz mais petróleo? Porque aí perdemos a capacidade de refino. Perdemos a capacidade de refino. E por que perdemos? Porque a política governamental foi de abrir mão das refinarias. pelo contrário, até vendê-las. Ora, se você pode produzir quanto barril de petróleo você quiser. Se você não refinar, não vai virar, quer haver, não vai virar diesel, não vai virar gasolina. Então, a política que está errada. Aí pega o gás que é extraído aqui, gás natural, extraído nas costas do Rio de Janeiro, do nosso pré-sal, e reajusta o gás, o senhor viu, o GNV foi reajustado em 20 pontos percentuais, como fosse uma commodity. Isto é, como nós comprássemos esse gás do exterior. Mas esse gás é produzido aqui. e 60% desse gás é reinjetado para tirar mais óleo um pedacinho. E o resto é porque eles não têm interesse de botar no mercado. E quando bota, inclusive para a indústria e também o gás comercial, residencial, bota por um preço absurdo. Trata isso como commodity e também aumenta. A Petrobras está acima dos governos? Evidente que não. A Petrobras é uma estatal. Se você transforma a Petrobras em uma empresa privada, você melhora alguma coisa? Não, agrava. Agrava. Porque aí o único interesse é a empresa. Não está subjacente o interesse do país. Então, nós temos que também pensar um pouco que propostas, não estou falando propostas para o Brasil, porque eu, em geral, penso o Brasil a partir do Rio de Janeiro. sou deputado estadual. Mas nós somos o maior produtor de petróleo desse país. 80% do óleo do Brasil sai daqui. E nem por causa disso nós estamos em uma boa situação. Ao contrário. Para o senhor ver, na CPI que esta casa fez em 2021, CPI das Participações Especiais, que eu tive a satisfação de presidir, o deputado Valdeck foi partícipe, só o fato, senhor presidente, de nós termos mantido essa CPI viva nove meses, pressionando a Petrobras para diminuir, tirar o pé do acelerador, dos abatimentos que eles fazem, para depois calcular os repassos da PE, nós calculamos isso tecnicamente, a nota técnica está publicada. Botamos no cofre público do estado do Rio de Janeiro 2,4 bilhões. E em demandas administrativas e judiciais, nós conseguimos chegar ordenadamente a esse número, está em jogo aí um futuro de disputas próximas, 20, 20, senhor presidente, bilhões de reais. Então, você vê como o estado do Rio de Janeiro é merecedor das piores políticas daquele ente federativo mais importante, que devia estar nos puxando para cima, que é a União. E, para concluir, iniciamos, no dia de hoje, o deputado Valdeck aqui já se referiu, a CPI da dívida do estado do Rio de Janeiro, dívida de empréstimos. A grande maioria, 80% com a União, ou porque os bancos públicos emprestaram ou porque deram aval ao empréstimo internacional. O total da dívida chega a 184 bilhões de reais, dos quais 80% são com a União. Se a gente conseguir, tecnicamente, diminuir qualquer valor, a gente vai chegar à casa do bilhão. Se, deputado, o Rio não entrar no regime de recuperação fiscal, no ano que vem, ele terá que pagar à União 44 bilhões de reais a folha de pagamento de ativos inativos e pensionistas de todos os poderes de um ano. Então, é essa questão que a gente está colocando em pauta. E, evidentemente, esses repasses de reajuste para os combustíveis, nos valores que estão sendo colocados, prejudica a população brasileira, mas prejudica muito a população do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro, que dispõe de dez minutos. Deputado Valdo Seaza, que preside o expediente inicial, deputado Luiz Paulo, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Coronel Nunes, saudação especial, assessor parlamentar aqui do Exército da Assembleia Legislativa. Deputado Valdo Seaza, eu quero fazer um jogral com o deputado Luiz Paulo, porque vou continuar o mesmo tema. Porque, de fato, ontem o novo ministro das Minas e Energia que Adolfo Saxida anuncia de maneira absolutamente surpreendente, descontextualizada, sem maiores detalhamentos, que, em sintonia com o pensamento do presidente Jair Bolsonaro, o governo cogita a privatização da Petrobras. Olha, de saída eu quero dizer que percebo uma jogada nesse anúncio, porque agora todos falam sobre isso em relação à Petrobras e diminuiu o debate, momentaneamente, sobre a tragédia que é a gestão do setor do óleo e gás do Brasil, a tragédia que é a gestão da Petrobras por parte do governo federal, que levou a um aumento absurdo de combustíveis, e além da pressão inflacionária, da pressão inflacionária que torna cada vez mais inviável o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. Por isso, esse anúncio mobiliza muito, porque esse é um tema bombástico, inclusive o novo ministro se recusou a responder a perguntas sobre como seria, qual o plano, quais são os... Não, nenhuma informação. Na minha opinião, embora haja um desejo, embora haja uma visão, embora haja uma posição por parte desse governo, que além de autoritário, neofascista, é também entreguista, é ultraliberal, mas evidentemente que se sabe que um projeto dessa magnitude, qual seja, transformar a Petrobras em uma empresa privada, se não é um projeto que se desenvolve, na reta final de um governo. É o contrário. É como um projeto de início de governo. Não no finalzinho. Não nos extertores do governo. Também parece que há um componente de jogada de marketing aí para que as pessoas falem menos sobre o aumento absurdo do preço dos combustíveis e falem menos da inflação galopante, da pressão inflacionária que coloca Jair Bolsonaro cada vez mais nas cordas, no canto do ringue, sobretudo diante desse projeto de reeleição. Entretanto, sobre o mérito, eu quero lembrar, e tem a ver um pouco com a discussão que fiz ontem, quando assumi esta tribuna, para falar da instalação da CPI e da dívida pública, lembrar da vocação original da Petrobras, criada em 1953, com o propósito não apenas de atuar na área específica da exploração do petróleo, no contexto de uma campanha que mobilizou vários setores da sociedade, conhecida como o Petróleo é Nosso, uma campanha importante que contou com a participação, inclusive, quero aqui lembrar, protagonista do movimento estudantil brasileiro, que foi um dos segmentos da sociedade brasileira naquela época, que defendiam, que defendiam que o Estado brasileiro tinha que ter um papel protagonista na gestão dessas riquezas. Pois bem, mas além de atuar na gestão específica do processo de exploração do petróleo, a Petrobras surge, deputado Valdo César, que sabe disso, surge com o propósito de ser uma das molas propulsoras de um projeto de desenvolvimento nacional soberano. Soberano. Nesse sentido, se justifica a participação do Estado, de preferência com controle social, para gerir essa riqueza que é estratégica. Tudo bem, é um combustível fóssil, é uma matriz finita de geração de energia, precisamos trabalhar cada vez mais no processo de renovação das matrizes energéticas, mas ainda durante o século XXI, o petróleo seguirá sendo muito importante. Muito importante. Nesse sentido, qualquer proposta mais ou menos fundamentada, mais ou menos marqueteira, mais ou menos, enfim, farcêsseca de privatização da Petrobras vai de encontro, ou seja, colide com o propósito, com o projeto de um desenvolvimento nacional soberano. É bom lembrar que o que eles estão fazendo com a Petrobras é transformá-la em uma empresa cujo principal objetivo é o pagamento de dividendos imediatos aos acionistas. A Petrobras se transformou nisso. Abandonou o projeto estratégico de desenvolvimento. Nós hoje estamos exportando de novo o petróleo em estado bruto, o petróleo em estado bruto, importando derivados do nosso próprio petróleo. Val, é escandaloso. Abandonamos o parque de refino. O Comperge não chegou a acontecer, não é mesmo? Querido Marquinhos, nosso diretor aqui da mesa diretora. Não chegou a acontecer. No máximo será uma unidade de processamento de gás natural. Reduque e refina abaixo de 20% ou 15% da sua capacidade de refino. Abandonamos o parque de refino. Importamos os derivados do nosso petróleo. Voltamos a uma era que nós já tínhamos ultrapassado. A Petrobras foi se desfazendo de várias subsidiárias importantes. Por exemplo, agora, essa semana, terminamos a votação do projeto do André, do Plano Estadual de Fertilizantes e Biofertilizantes. A Petrobras vendeu todas as suas fábricas de fertilizantes. Se desvencilhou delas. Hoje nós importamos 90% dos fertilizantes usados na agricultura brasileira. E por que vendeu as fábricas de fertilizantes? Não eram importantes? Não eram importantes? Então, eu quero aqui dizer que, discordando no mérito dessa proposta absurda, e largada assim do nada, sem qualquer fundamentação, sem qualquer contextualização, dizer que eu interpreto também nesse momento, nós estamos em meados de maio, daqui a alguns meses começa a campanha eleitoral. O governo atual vai terminar e nunca mais vai voltar. vai embora. Já foi tarde. Nunca deveria ter entrado. Isso não é proposta para o final de governo. Isso é uma estratégia para desviar o foco do aumento absurdo do combustível. todo mundo fala sobre isso em tudo quanto é lugar. Isso afeta tudo. Isso afeta tudo. E, ao mesmo tempo, desviar o foco também do aumento da inflação, do aumento dos preços. Esses dois elementos são os mais mortais, são os mais letais, são os mais fatais para o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. sem esquecer que, de 2016 para cá, antes de chegarmos no ponto em que estamos hoje, eles já tinham desmontado uma política que deu certo no Brasil em relação ao petróleo, à gestão da cadeia do petróleo e do gás, cujo principal cliente do setor naval é a Petrobras, desmontaram a política de conteúdo nacional, Val. Aquela política pela qual a Petrobras fazia 65% das suas encomendas à indústria naval brasileira. Quantos empregos perdemos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Berço da indústria naval brasileira. Aqui foi onde nasceu a indústria naval, com o arsenal de marinha, aqui no Rio, e com os investimentos do Barão de Mauá na Ponta da Areia, em Niterói. Foi assim que surgiu a indústria naval brasileira. Perdemos cerca de 40 mil empregos no Rio de Janeiro, diretos e indiretos, com a supressão da política de conteúdo nacional que tinha na Petrobras seu principal cliente, e isso se desmontou. Totalmente desmontado. Então, há um processo, claro, de desvinculação dos nossos principais entes federais, não só a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o BNDES no exercício de 2021, Val, devolveu dinheiro para a União, o BNDES colaborou para o superávit primário, o BNDES é banco de desenvolvimento, é banco para fomentar o desenvolvimento, portanto, para fazer investimento. O BNDES devolver orçamento, devolver recursos para contribuir para o superávit primário é uma negação do próprio BNDES, é um primor de contradição para apoiar investimentos no setor industrial, no setor da agricultura, em vários setores da economia. Então, eu quero aqui me manifestar nesse sentido, dizer que essa política prejudica todo o Brasil, mas prejudica sensivelmente o estado do Rio de Janeiro, como já disse o Luiz Paulo aqui, produz 80% do óleo, não refina praticamente nada, ainda sofre com a lei Candir, que proíbe a cobrança do ICMS na exportação de produtos primários semi-elaborados, portanto, exporta o petróleo como óleo cru, não recolhe ICMS. É tudo contra. Desmonta a indústria naval, que acaba com a política de conteúdo local. Enfim, então, eu queria fazer aqui essa manifestação sobre essa intervenção do novo ministro, que no mérito é um horror, é um desastre, mas tem o papel, penso eu, de servir como cortina de fumaça para afastar o foco dos dois pontos que hoje mais colocam em situação de grave dificuldade, o terrível, o desastroso governo de Jair Bolsonaro, que são a alta dos preços dos combustíveis e a pressão inflacionária, de modo geral, que aumentou tudo, os preços todos, hortifruti, por exemplo, Val, você que mete com isso, você sabe disso melhor do que eu. O preço da cenoura, o preço de outros legumes. Enfim, então, eu tenho impressão que essa proposta do ministro, que não foi discutida, foi anunciada assim, do nada, tem a ver com uma ideia, com um desejo, com uma concepção, que eu refuto, mas tem a ver também com essa tentativa de jogar uma cortina de fumaça para os grandes problemas que afetam hoje o desastroso governo Jair Bolsonaro e o seu projeto de reeleição. É isso. Obrigado. Estão havendo mais oradores inscritos, o presidente suspende o trabalho até às 15h, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí